Você tem que olhar mil passos aqui. Não, todo mundo está acertando até hoje, né? Até agora, vai até outro dia. Entre no dia 17 e 21 de julho de 2024, nós jovens fomos indicados pelas associações de base para participar em Colômbia desta oficina de audiovisual que foi realizado pela Organização de Centro de Trabalho Indigenista, CTI. O objetivo é formar os jovens indígenas do Vale de Avarí para realizar seus próprios filmes e reportagens, para que eles possam ter os próprios deles, né? Já os brancos vieram para filmar e filmaram muitos nossas famílias, nossas malocas e nossos costumes e nunca entregaram para nós. Agora chegou o momento, né, de filmar e mostrar que nós temos território onde a gente vive, né? Hoje nós somos capazes de fazer, hoje nós somos capazes de trabalhar. Então, hoje vivemos em um mundo diferente e a gente estamos na sociedade e a gente aprendeu a fazer isso. No primeiro dia foi o contexto geral da terra indígena do Vale de Avarí. A gente falamos sobre o indisolado, né? Sobre a invasão no território do Vale de Avarí. Aprendemos também os materiais necessários para filmagem, né? Câmera de filmagem, o tripé, como usamos o equipamento, né? Nós temos que ter muito cuidado com o equipamento. Aprendemos também como passar o arquivo que foi filmado na máquina, né? Depois, e criei uma pasta no computador, né? No notebook, depois, e transferi para a HD. Isso também a gente aprendemos, né? E aprendemos também os diferentes tipos de plano, né? Primeiro plano, né? Plano médio, plano geral e a paisagem, né? Aprendemos também nessa oficina, foi a duração de mínima de segundo. São dez segundos, né? O professor falou para nós que isso de plano é muito bom, né? Durante essa oficina, a gente visitamos também o povo indígena que mora aqui na Colômbia, né? O nome dele é William Yukuna, né? Ele tem uma maloca bem grande, né? A gente entrei junto com outros parentes da maloca. Ele mostrou como que eles fazem o seu rapé, como usam, né? O rapé dele se chama Mambi, né? A maloca eu vi, né? São quatro pessoas, que é ele, o senhor William, e uma mulher, uma senhora, uma criança. Porque insolado é, para nós, é, tipo, é nossa segurança. Por isso que nós estamos protegendo eles. Porque hoje em dia, muitos avanços, doenças graves. Por isso que nós não queremos contatar insolados. Para eles vivem em paz, né? Para eles vivem jeito deles. Mas é nossa intenção essa, para a gente proteger o nosso parente insolado. Por isso que nós vamos lutar e para eles manter, ficar vivendo a cultura do insolado. É importante formar cineastas indígenas do Vale do Javari, porque somos os donos do nosso território. Já passaram muitos jornalistas em nossa terra, e agora chegou o nosso momento. E agora chegou o nosso momento. Egito! O que é claro? Helena, Leonel Tiago, que é ele? Tiago, que é ele?